O balanço do consumo de energia elétrica no Brasil em 2011 foi divulgado pela empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. O balanço do consumo de energia elétrica no Brasil em 2011 foi divulgado pela empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia. Foram consumidos no ano passado mais de 430 mil gigawatts hora de eletricidade na rede, 3,6% a mais que em 2010. Todos os setores apresentaram crescimento. O maior aumento foi no comércio, residências e na indústria.